E aí pessoal, aqui é o Davi Silva Gameplay com mais um vídeo e esse vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Space Armor 2 então a gente a gente quer chegar o canal aqui eu quero chegar na meta de 20 likes se puder quem gostar do vídeo pode compartilhe o o divulgo divulgue o vídeo para outras pessoas entendeu para quem quiser quem quiser pode pode deixar o like agora se inscrever no vídeo e vamos lá e sem delongas vamos lá com o vídeo então pessoal é a primeira vez que estou jogando esse jogo então vamos começar aqui é pessoal quem quiser deixar o like ou se inscrever no canal pode se inscrever aí e quem gostar do curtir o vídeo também pode se inscrever beleza é o jogo já começou bem clássico né a gente começa mirando atirando e tal é que dá para ver que tem os inimigos aqui também aqui na frente vamos acabar com isso aqui vamos lá Tchau, tchau. 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 No próximo vídeo eu vou ensinar como baixar esse jogo. Tchau. 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 Tchau.